As epidemias foram uma realidade no Império Romano. Uma das mais conhecidas foi a chamada Peste Antonina, que graçou pelo Império entre os anos 165 e 180. Deve o seu nome ao facto de ter surgido durante a chamada Dinastia Antonina, que compreende, além de Antonino Pio, cujo principado não atingiu, os imperadores Marco Aurélio, Lúcio Vero e Cómodo. Não se sabe com certeza que doença terá sido, talvez varíola. Parece certo que teve origem no Oriente, durante a campanha de Lúcio Vero contra os Pardos. É o que se pode ler neste excerto da história augusta, em que se diz que o seu destino foi trazer para Roma uma pestilência, que se diz ter surgido na Babilónia, quando o soldado abriu uma arca de ouro que estava no templo de Apolo. Daí, diz o autor, a pestilência derramou-se pelo mundo todo. O próprio Lúcio Vero, que partilhou com Marco Aurélio o Império, foi vítima, em 169, desta peste. Aponta-se para entre 3 a 5 milhões de mortos em todo o Império. O novo surto, em 189, já soube o imperador Cómodo, foi especialmente violento. Vejamos o que diz Dione Cássio. Surgiu então, diz ele, a maior pestilência de que tem conhecimento. Em Roma, chegavam a morrer 2 mil pessoas por dia. O autor prossegue, referindo a morte de milhares por todo o Império, vítimas, diz ele, de criminosos que os picavam com agulhas envenenadas. Caso estranho, que talvez reflita mais propriamente a mortandade aparentemente inexplicável devido à pestilência. Também Galeno, o famoso médico que já fizemos referência à proposta da medicina na Grécia, refere, em várias obras, mas mais concretamente e especialmente no seu método de medicina, alguns dos sintomas que parecem indicar tratar-se de varíola. Exantema negro, chagas, diarreia, fezes negras, dores de estômago, hálido fétido, faringite. Os sintomas fazem lembrar, como devem estar recordados, aqueles que Tucídides referiu para a peste de Atenas no século V a.C. Cerca de cem anos depois, uma nova pandemia atingiu o Império. Ficou conhecida como a Peste de Cipriano, já que o Bispo de Cartago escreveu sobre ela. No seu Dea Mortalitate, escrito nos primeiros anos da peste, o Bispo descreve os sintomas para mostrar que esta mortandade era uma oportunidade para o cristão de mostrar a sua fé. Ouçam. O facto de que o ventre desgarra as forças do corpo pelas suas descargas, de que um fogo vindo das entranhas abraza a garganta, de que pelo vómito se agitam as tripas, de que os olhos ardem em sangue, de que os pés ou outras partes do corpo são amputados pelo contágio da podridão da doença, de que por causa de uma fraqueza provocada pelos ataques e danos dos corpos se enfraquece o andar, a audição esmurece ou a visão escurece? Tudo isto é proveito para a fé, para lutar contra tamanhos ataques de devastação e de morte com as forças de um ânimo inabalado, com imensa a grandeza do coração. Deixemos, no entanto, de lado as piadosas palavras do bispo de Cartago, que morreria poucos anos depois, não pela peste, mas martirizado, na sequência da segunda grande perseguição lançada contra os cristãos, esta pelo imperador valiriano. A medicina romana conciliava procedimentos traducionais com práticas a que hoje chamaríamos científicas, provenientes do mundo grego. Assim, por exemplo, a deposição de ex voto continua a verificar-se em templos como o Templo de Escolápio. Aqui podemos ver um exemplo, precisamente, de um Templo de Escolápio, em Freghelai, na Itália. Também se recorre a amuletos como os Faschina, cujo singular é Faschinumma, e que tem uma função parecida com as atuais figas, que de resto derivam desta prática. Ou então estes Tintinabula, singular Tintinabolum, de que vemos aqui um exemplo, achado em Pompeios, uma espécie de espantaspíritos. Portanto, podemos incluí-lo nesta categoria de amuletos para afastar a doença. Também se recorre à incubação em templos como os de Escolápio, com as mesmas intenções que vimos para a Grécia, obter a cura ou instruções para lá chegar. A incubação dava-se, de facto, sobretudo nos templos de Escolápio, que é de resto a forma latina do grego Asclepio. O paciente passava à noite no recinto do templo, numa divisão consagrada para esse fim, e esperava obter a cura ou um sonho em que lhe fossem dadas instruções. Mas o processo não era simples. Primeiro, o fiel tinha de fazer três dias de purificação ritual. Depois, requeriam-se sacrifícios animais. E, finalmente, um pagamento em dinheiro e também em bolos, portanto simbólico. Também as mesinhas tradicionais fazem parte da medicina romana. Vejamos alguns exemplos trazidos por autores. Catão, que viveu nos séculos III e II anos de Cristo, dá conta de alguns tratamentos tradicionais na sua obra de agricultura. Por exemplo, Para as cólicas, e se os intestinos estão descontrolados, e se as lombrigas e ténias incomodam, toma 30 romãs ácidas, esmaga-as, põe-nas num jarro com 3 cônjuges de vinho tinto forte, tapa o recipiente, após 30 dias, abre e toma. Bebe uma emina de jejum. Uma emina é uma unidade de medida. Ou então, para tratar a indigestão e as dificuldades urinárias, quando florir a romanzeira, colhe 3 minas, põe-nas numa ânfora, acrescente um quadrante de vinho velho e uma mina de raiz de funcho limpa, tapa a ânfora, e após 30 dias, abre e consome. Quando quiseres digerir a comida e urinar, bebe à vontade sem perigo. Este vinho também expurga ténias e lombrigas, se preparado desta mané. Que o doente não jante. Na manhã seguinte, tritura uma dracma de incenso, uma dracma de mel cozido, e um cestário de vinho com orégano. Dá-lhe jejum. Se for uma criança, de acordo com a idade, um trióbulo e uma emina, que suba a uma coluna e salte 10 vezes e ande. Várias gerações depois, concretamente em meados do século I d.C., Plínio, na sua história natural, fornece várias mesinhas para vários problemas de saúde. Vejamos-o. Para a hectrícia, cinza de corno de cervo, sangue de burro misturado em vinho, ou o esterco que fez após o parto, com o tamanho de uma fava misturada em vinho. Isto cura o terceiro dia. É igualmente eficaz, esterco de potro. Para as dores musculares, é muito bom o esterco de cabra cozido em vinagre com mel, mesmo para o nervo podre. Espasmos e contusões são curados com esterco de javali, colhido na primavera e seco. Também é bom para os condutores de quadrigas que forem arrastados ou atropelados ou feridos de qualquer outra maneira, mesmo se o esterco estiver fresco. Alguns consideram que é melhor se o esterco for cozido em vinagre e garantem que, reduzida farinha e posta em bebida, é muito saudável para os que partiram membros ou têm feridas internas. Pessoas de muito respeito bebem as suas cinzas com água e dizem que o imperador Nero costumava tomar esta bebida pois queria mostrar-se um verdadeiro condutor de quadrigas. Consideram que o esterco de porco tem valor idêntico. Mas nem só de mesinhas, por mais apetitosas que pudessem ser, viviam os romanos. O racionalismo grega entrou também nas suas práticas médicas, quer porque muitos médicos eram como veremos de origem grega, quer também pelo conhecimento e ampliação do corpus hipocraticum, aquela coleção de tratados médicos de que falámos a propósito da medicina na Grécia. Produtos como o vinho, ou vinagre ou treventina eram usados para limpar a feridas, embora com diferentes graus de sucesso. Por outro lado, as gangrenas resultantes da falibilidade destes processos levavam a amputações frequentes, sobretudo em contexto militar. A famosa perna de cápoa do século III a.C. era, com toda a probabilidade, utilizada ou destinada a uma intervenção desse género. Também se usavam próteses dentárias, como podemos ver nesta reconstituição, que eram feitas a partir de osso, de marfim, dentes verdadeiros ou até ouro. Pequenas cirurgias eram também comuns, como trepanações, retiradas de tumores e até pequenas intervenções oculares, remoções de pedras vesiculares, entre outras. As intervenções cirúrgicas deviam ser especialmente dolorosas, já que apenas podia recorrer a produtos como, por exemplo, o ópio, ou então a plantas como o maimendron. Quanto aos médicos, eram geralmente gregos ou de origem grega, quase sempre escravos, libertos ou descendentes de libertos. Eram muitas vezes mal vistos, mesmo se algumas medidas, como, por exemplo, a concessão da cidadania dada a médicos estrangeiros por César em 46, tenha trazido algumas melhorias. Também há notícia de médicos de sucesso, como este público de símio Eros Merula, médico cirurgião e oftalmologista de Assis do século III d.C., que, a avaliar pela sua pedra tumular, que aqui vem traduzida, reuniu-me impressionante fortuna que lhe permitiu não só comprar a liberdade, como tornar-se um importante financiador de obras públicas. Ao contrário do que vimos para a Grécia, verificamos em Roma a existência de mulheres a exercer a medicina, embora tratando apenas as de outras mulheres. São as Medicaid. Especializadas em doenças femininas, eram as obstétriques, ou, no singular, obstétrix, que eram antes de mais parteiras. São abundantes as inscrições funerárias que dão conta de ambos os casos. É o caso, por exemplo, desta Iulia pieris obstétrix e a Kijás, e Kijaket. Onde se exercia a medicina? Bom, talvez neste ponto as coisas não tenham mudado assim tanto. Poderia ser na casa do próprio doente, que mandava chamar o médico, sobretudo quando se tratava de um poderoso, ou então numa taberna médica, que podia ser, ou seja, um consultório, que podia ser na casa do próprio médico, numa divisão própria, ou então numa casa alugada para esse efeito. Na chamada Casa do Cirurgião, em Rimini, uma das divisões era a taberna médica de Eutiques, um médico cujo nome não engana. De origem grega, foi médico militar especializado no tratamento de fraturas, como revela os mais de 150 instrumentos cirúrgicos recuperados até agora. Também se encontrou nessa casa um testemunho de gratidão. Numa das paredes, uma inscrição, certamente gravada por um doente, diz Eutiques homo bonus, Eutiques, um homem bom. Vejamos agora alguns instrumentos cujas imagens obtive na página que está indicada à vossa frente. Em primeiro lugar, instrumentos destinados a retirar a úvula. A cucurbítula servia para fazer sangrias. A dioptra era um espéculo vaginal cuja estrutura básica não difere muito dos modernos. O mesmo instrumento de outra perspetiva. Aqui vemos um espéculo anal, Hedrodiastoleus. Estes instrumentos eram usados para intervenções obstétricas várias. Aqui, um catéter masculino, certamente para tratamento de pedras vesiculares, ou seja, para tentar retirá-las. Clisteres. Estes instrumentos eram usados para recolocar ossos fraturados na sua posição natural. Ostagra, usado para trepanações ou tratamento de fraturas cranianas. tesouras cirúrgicas. Estes instrumentos, estas plumbiae fistulei, eram usados em pós-operatório para evitar que os tecidos se unissem. O ferrum candens era usado para fazer cauterizações. e, finalmente, espátulas usadas para aplicar cremes e unguentos. Vejamos agora alguns exemplos para terminar de médicos e de doenças na literatura de Marcial. Neste exemplo vemos que, tal como na Grécia, era profundo o desconhecimento sobre a anatomia feminina. Recordamos que se trata ou que se acreditava que o útero vagueava pelo corpo causando desequilíbrios que se remediavam com, por exemplo, sexo. Diz Marcial, depois de ao velho marido ter dito que era estérica, Leda queixava-se de que ser fodida é para si uma necessidade. Mas, entre os chores e gemidos, nega-se a pagar tão caro à saúde e declara que teria preferido morrer. roga-lhe o homem que viva e não renuncie aos verdes anos e permita-lhe fazer o que ele fazer já não pode. Logo chegam os médicos e afastam-se as médicas e toca alçar as pernas. Oh, que remédio ponoso! Já neste caso, a evidente tuberculose de maronila indica que a morte está para breve, o que aguça o apetite de gemelo entorçado na herança. Gemelo pede em casamento maronila e anda apaixonado e porfioso e suplicante e dadivoso. É assim, tombe-la? Qual que? Não há nada mais feio. Então o que dela quer e o que seduz é que ela tosse. Já a névia espertalhona finge estar tuberculosa para conseguir casar com Bitínico, o caçador de testamento. Lá por respirar com ânsia, lá por névia tossir ásperamente e lançar a miúdos carros no teu peito, tu crês, Bitínico, que tens o negócio no papo? Enganas-te? Névia só te seduz, não morre.